Campo de futebol, é isso mesmo que você vai ver agora, um campo e uma casa. Vem comigo, bora lá, casa, campo de futebol, Copa do Mundo, vem! Sim, você que quer um espaço grande, terreno com 278 metros quadrados, um campo de futebol em frente a sua casa, olha o tamanho do terreno. Detalhe, o preço, muito acessível, por apenas 150 mil à vista. Isso mesmo, você adquire esse terreno gigante e ganha de brinde uma casa que tem dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço coberta e muito mais. Só seguir o vídeo para você ter mais informações. E o melhor de tudo, se inscreve no canal, porque o seu sonho, se inscreve no canal, e é bem provável que pode ser ainda esse ano, profetizo isso na sua vida. Mas por favor, faz o comentário, que o seu comentário vai ajudar muito. Tanto você tirar suas dúvidas, como também eu vou te responder. Estamos entrando aqui no imóvel, novamente, por apenas 150 mil à vista. Você leva embora este lindo imóvel. Que detalhe, hein? Olha o tamanho da frente, hein? Vaga de garagem, fica à vontade. É uma casa que fica localizada na cidade de Mangaguá. O bairro é Areião. Então, na descrição do vídeo, vou deixar mais informações para você. Mas vem, corre, porque eu só tenho esta unidade disponível. Muitas vezes a pessoa espera. Laurindo, eu vou ir, eu vou ir. Olha, mas o sonho não espera. Você tem que tomar uma atitude. Então, tome agora. Entre em contato, telefone. Os contatos vão estar na descrição do vídeo. Me fala só apenas o número que você está vendo aí, na referência, para eu marcar um agendamento com você. Tá bom? Vou passando aqui para você ver mais detalhes do imóvel. Ele tem documentação. O único detalhe, ele não aceita financiamento bancário em virtude que ele precisa fazer algumas reformas. Então, é um pagamento à vista. E eu estou aguardando você aqui, para você fazer a visitação, tirar suas dúvidas. Distância da praia, aproximadamente, uns 1k800. É a distância que você tem da praia. O imóvel, ele é lá do pista. Quer informação? Por favor, faz um comentário e vai ser um prazer imenso te responder. E aguarde até o final do vídeo, que você vai entender um pouco do meu trabalho. Guarda até o final do vídeo, que você vai saber um pouco mais. A casa é muito legal, para você que tem um terreno, você gosta de pets, você gosta de plantação. Você vai ter um terreno aí, para atender todas as suas necessidades. Aqui, no caso, é a área de serviço, coberta aqui. Mas também tem o fundo da casa, também tem um espaço. Tem até árvores frutíferas. Tem aqui, também, nessa casa, na cidade de Mongaguá. Quem fala é Marcelo Laurindo, corretor dos abosentados. Como vocês mesmos me elegeram. Mas corre, porque eu sempre falo isso. Porque só tem essa unidade. Vou até mostrar aqui, é o tamanho do terreno que você tem aqui na frente do imóvel. Muito grande mesmo. Você que está querendo um terreno grande. Eu sempre estava me pedindo, Laurindo, eu quero um imóvel grande, mais acessível. Então, chegou a hora. Só vim fazer a visitação. E você, é só bater o martelo. E o imóvel vai ser seu. Tá bom? Quem fala é Marcelo Laurindo. Como eu sempre digo, o seu sonho só depende de você. Sucesso, paz, felicidades, duro de bom. O seu maior sonho é ter um imóvel na praia? Chegou a sua vez. A hora é agora. Na hora de adquirir um imóvel de forma rápida e transparente, conte com quem tem competência. Marcelo Laurindo, corretor de imóveis. Aqui, só tem cliente satisfeito. Acesse marcelolaurindo.com e surpreenda-se. Corretor de imóveis, Marcelo Laurindo. O corretor dos aposentados.